Os sócios Ana Paula Sangalete Santos, Cassiano e Rafael inauguraram em grande estilo a plena boutique. Centenas de amigos, clientes e familiares compareceram à cerimônia que começou à tarde e só terminou no final da noite. Segundo os sócios, o novo e o exclusivo são as características dessa nova loja de moda feminina em patrocínio, reconhecendo o valor da mulher e como ela se preocupa em ser única e bela. A loja oferece do esporte fino, do básico ao social, com peças únicas e exclusivas de grandes marcas. A plena boutique funciona na rua Arthur Botelho, 1081, no centro, bem de frente à fábrica. O que a gente pensou para essa loja? O que as mulheres buscam? Exclusividade, desejo, se sentir importantes, se sentir queridas. Então o que a gente fez? Buscou peças que fossem desse estilo, aquela peça desejo, aquela peça que agradasse, que a mulher usasse assim e se sentisse exclusiva. Então foi aí que a gente buscou todo o ornamento da loja, toda esse estilo, um estilo diferenciado, um estilo inovador em patrocínio, com aquele gostinho de se sentir vontade, porque a mulher era para se sentir valorizada. Então a gente pensou com carinho em cada peça, em cada coisa, em cada estilo, porque a mulher busca isso. Hoje em dia, ela gosta de se sentir bonita em todos os lugares e ser vista. Então todo fim de semana aquela roupa bacana, aquela roupa bonita. E além de ter uma roupa bonita, ser uma roupa de qualidade. Então a gente busca muito isso, questão de qualidade, preço legal também. Então a gente procura também sempre seguir uma moda bem legal, uma moda interessante, que agrada todos os gostos também. A loja fica localizada bem no centro da cidade, um ponto de referência bacana, em frente à fantástica fábrica de delícias. Você saiu da porta ali e está de cara com a mão, sabe? Então é bem fácil de achar e a gente está esperando vocês aqui, tá bom? Todos os dias, de segunda a sábado.